Os melhores do comércio e serviços. Na loja que está instalada aqui no centro da cidade. João Elcio, tudo bem? Olá, Jorge, tudo bem? Como é que está? Tudo tranquilo? Graças a Deus. Fala um pouquinho para a gente como é que surgiu a proposta da J-LED aqui para Cano Sul. A J-LED vem de um processo de modernidade que não tinha em Pelotas há sete anos atrás. E a gente começou um trabalho de atender indústria, atender empresa, isso com escritório. Hoje a J-LED, a gente fez um estudo de mercado em Cano Sul que não tinha referência, tinha ferragem, tinha coisa que tinha um pouco de cada coisa, um pouco de um painel, um pouco de um refletor. E a gente fez um estudo que necessitava ter em Cano Sul uma loja especializada em LED. Que tu consiga comprar o teu lustre, que tu consiga comprar o teu refletor que a gente tem na loja, que tu consiga fazer a tua casa num lugar só, não ir pegando um pouco num lugar, um pouco num outro. Que tu entre na loja e saia satisfeito em comprar o teu LED, em comprar o teu lustre, em comprar uma arandela para botar. Mais ou menos isso. E aí a gente está num trabalho, já vai fazer seis meses que a gente está num trabalho aqui em Cano Sul. Mas a J-LED está espalhada aqui pela região, né? Tá, a gente tem uma loja em Pedrosório, tá? Tá com um projeto para abrir uma em Bagé e uma em São Lourenço. E tem outros projetos que estão vindo, uma franquia em Caxias, uma em Santa Maria. E a gente está nesse processo agora de crescimento, entendeu? Falando em projetos, bom, o pessoal de repente precisa, uma empresa, as prefeituras, vocês têm o projeto e para a instalação do material depois? A gente trabalha com toda a parte de iluminação pública. E o LED veio hoje, o LED chega a dar 80% de economia em cima de cada luminária pública que tem hoje, tá? A parte de refletores que se usa muito no interior, em escolas, em secretarias. Então a gente está vindo para ajudar o município também nessa parte, né? Contempla ginásio de esportes, também campos de futebol. O nosso grande foco hoje, a gente tem quadras esportivas, que é, hoje virou mania, o beat tênis, o pádel, o futebol, basquete. A gente tem feito muita quadra, muita quadra, é a nossa especialidade, quadras de futebol. A gente faz muita. Hoje a gente tem Elevem, Pelotas, que é uma das maiores quadras de esportes, e que eu falo cobertas hoje de pádel, beat tênis, é referência. A gente tem Pelotas mesmo, que é o nosso forte, que eu sou de Pelotas, é o nosso forte. A gente atende muito, muito, muito essa parte esportiva. Tecnologia, economia e sustentabilidade. Esse tripé aí faz parte do trabalho da Jataled, que tem parceria também para placas fotovoltaicas, né? Sim, a gente tem uma parceria com a Crisel, que é uma grande empresa hoje de Pelotas, hoje que atende o Estado inteiro, está atendendo o Estado inteiro com a parte de placas solares. E hoje você consegue poupar muito, você consegue ficar sustentável com a parte das placas solares. Feliz por estar aqui em Canguçu? Ah, cidade acolhedora. O povo daqui é um povo muito, muito, muito acolhedor. É um povo que abraçou a loja, a gente está numa crescente, num começo, mas o povo abraçou a loja, vem, compra, gosta da loja, entendeu? Gosto muito de Canguçu, é uma cidade muito boa, muito boa. Eu estou ao lado do Joelson e do Murilo, empresa Jataled, aqui em Canguçu. E o Joelson tem um recado para dar no programa Cidade do Sul. Quero dar os parabéns para Canguçu, pelos seus 165 anos, e agradecer a todos os clientes pela preferência pela Jataled. Joelson, Murilo, esperando a sua visita em Canguçu. Joelson, por favor. Joelson, por favor.